Oi! Não esquece de deixar o seu like! Tem gente que ainda não deu o like! Então vamos esperar! Deixa o seu like! Vai logo! Já deixou? Então, bora pro vídeo! Opa! O que foi? O que tá acontecendo? Ai, mãe! Eu pensei que tinha visto um bicho ali, mas foi só impressão minha! Ai, menino! Você quase me mata de susto! Calma, mãe! Eu só me confundi... Eita! Eu pensei que tinha um bicho bem aí na sua cara, mas eu acho que eu me confundi! O que você tá fazendo? Eu descobri um negócio na internet! O quê? Você sabia que se colocar o carregador do celular na banana, ela carrega o celular? A banana carrega o celular? Uhum! Eu vi um vídeo de um menino mostrando e deu certo! Pode ser que seja verdade mesmo! Porque uma vez eu vi uma propaganda falando que a banana é uma ótima fonte de energia! Tá vendo? Eu vou testar isso agora! É só colocar isso aqui, ó! E agora? É só colocar no celular! Bom dia, mãe! Feliz ano novo! Ai, meu amor! Feliz ano novo! Obrigado! Feliz ano novo pra você também, irmão! Feliz ano novo! É só eu ou vocês também estão com essa impressão? O que foi? O ano de 2022 passou tão rápido que parece que 2022 foi ontem! Eu vou logo tomar banho e vocês também deveriam fazer o mesmo, viu? Porque a última vez que a gente tomou banho foi ano passado! Calma, mãe! O que a senhora tá fazendo? Eu tô pegando a chinela porque eu acho que a última vez que você levou uma chinelada foi ano passado! Cadê? Ô, mãe! Cadê a minha blusa da escola? Tá pendurada no guarda-roupa! Não tá, não! Eu tô olhando aqui e não tá! Tá sim! Eu vi ela aí hoje! A senhora se confundiu! Por que não tá, não? Eu que coloquei ela aí! Eu não tô achando, não, mãe! Ah! Se eu for aí achar, eu vou esfregar na sua cara! Ah, mãe! Eu achei! Cadê essa blusa? Quebra! Não foi você que pagou, né? Você vai vir comprar outro pra colocar no lugar! Vai, 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 vai! Ei! Desliga isso agora e vamos comer! Tá bom, mãe! Eu já vou! Anda logo, senão a comida vai esfriar! Tá bom! E depois que almoçar, você dá uma arrumada nesse quarto porque tá parecendo um chiqueiro! Ei! Do jeito que tá, não dá não, viu? Você precisa aprender a cozinhar! É, mãe! Se eu não fizer comida, você não come! E quando você faz, é miojo! Verdade, mãe! Não dá pra ficar comendo miojo a vida toda, não! Larga esse celular quando eu estiver falando com você! Tá bom, mãe! Calma! Pronto, mãe! Trouxe tudo o que a senhora pediu! Ai, que bom! Já me dá o leite que eu vou fazer o bolo! O leite? É, porque eu já tô atrasada! O leite eu esqueci! Ah, eu não acredito! Você só não esquece a cabeça porque tá grudada no pescoço, né? O que foi? O que tá acontecendo? Vamos levantar, que já é tarde! Ah, mãe! Deixa eu dormir mais um pouco! Não! Levanta logo! Ah, mãe! Eu vou contar até três! Um, dois... Ah, que raiva! Eu já falei que isso aí não vai dar certo, né? Claro que vai! Eu vou pro quarto! Eu não quero fazer parte disso! Agora já era! Você me ajudou a comprar os estalinhos? Então você faz parte! É, mas a gente não precisa trolar a mãe! A gente pode usar isso aí pra brincar! Você acha que é melhor não trolar a mãe? E você ainda tem dúvida? É verdade, né? Vai que ela não goste! Aí você já sabe, né? Uhum! O que vocês estão fazendo? Nada não, mãe! Fala a verdade! Não estamos fazendo nada não, mãe! Vocês dois estão com uma cara bem de desconfiados! É isso, mãe! É a impressão da senhora! Hum! Você já arrumou a sua cama? Ainda não! Você gosta mesmo de enrolar, né? Será que eu vou ter que pedir de novo? Não, mãe! Eu já tô indo! Hum! Sempre enrolando pra fazer as coisas! E você? Eu o que, mãe? Vai lá ajudar o seu irmão a arrumar o quarto? Tá bom! Eu já tô indo! Sempre tem que pedir as coisas mais de dez vezes pra esses meninos! Senão eles não fazem nada! Deixa eu sentar um pouco aqui pra não descansar! Eita! O que foi isso? Eu deixei os estalinhos em cima do sofá! Eita! Quem foi? Ai, ai! Uhum! O que foi? Uhum! O que tá acontecendo? Mãe! Sabe a vizinha da rua aqui de cima que vende coxinha? Uhum! O que que tem? Ela tá com uma promoção agora muito boa! Ai, menino! Que susto! Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa! Aconteceu sim, mãe! Essa promoção, ela nunca fez! A próxima vez que você entrar assim dentro de casa, você vai ver, viu? A senhora não quer saber qual promoção que é? Eu não! Eu não vou comprar! Bem que a senhora podia comprar pra mim pro tutuzinho, né? Ah! Eu sabia! Eu já falei que eu não quero vocês comendo fritura, né? Ah, mãe! Só dessa vez! Faz mó tempo que eu não como coxinha! Eu nem lembro qual foi a última vez! Deixa de ser cara de pau! Que vocês comeram coxinha na semana passada! Ai, tá vendo? Semana passada já faz muito tempo, mãe! Eu nem lembro mais qual é o gosto da coxinha! Nem lembra mais qual é o gosto! É, mãe! Compra coxinha pra gente! Vamos aproveitar a promoção! Que promoção é essa? É... Compre três e pague três! É o quê? A senhora compra três coxinhas e paga só três! Você não tá percebendo nada de estranho nisso, não? O quê, mãe? A promoção é compre três e pague três! Que promoção é essa? É a promoção! A gente tem que aproveitar! Né? A senhora que gosta de comprar tudo na promoção? Eu gosto quando é promoção de verdade, né? Agora, se você tá comprando três coxinhas e pagando três, não tem promoção nenhuma! Tem sim, mãe! Me dá dinheiro aí pra eu comprar! Essa mulher tá enganando as pessoas! Não tem nada de promoção! Eu não vou te dar dinheiro, não! É que... Na verdade, mãe... Eu... Eu já comprei! Como assim? Eu comprei e falei que ia vir aqui em casa pegar o dinheiro com a senhora pra pagar! Ah! Eu não acredito que você fez isso! Quanto que tem que pagar pra essa mulher? É... Tem que pagar vinte reais! Vinte reais? Que coxinha cara é essa? Não é cara não, mãe! Cada uma sai por um real! Como um real? Se você tá falando que tem que pagar vinte reais, é que eu comi vinte! Ah! Ô mãe, já tá quase chegando a noite! A senhora não tá esquecendo de nada, não! Como chegando a noite? Ainda não é nem uma hora da tarde, menino! Ah, mãe! É que a gente já deveria ter ganhado! E até agora, a gente não ganhou nada! Já deveria ter ganhado o quê? O nosso presente do dia das crianças, mãe! Mas por quê? Eu não tô vendo nenhuma criança aqui! Oxe, mãe! Olha a gente aqui! Não foi o que você me disse mais cedo, né? Como assim? Você queria sair e falou que não era mais criança! Você falou pra eu deixar porque você já era grande! É que pra ganhar presente, eu ainda sou criança! Muito espertinho você, né? Eu ainda sou criança, mãe! Eu tenho oito anos! Ah, é? Quando eu tava fazendo aviãozinho pra você comer, você falou pra eu parar porque você não é mais criança! Ah, aquilo eu falei brincando, mãe! Eu ainda sou criança, sim! Hum! Mesmo vocês falando que não são mais crianças, eu comprei um presentinho pra vocês! Opa! Feliz dia das crianças! Esse aqui é pra você! E esse aqui é pra você, meu amor! Oxe, mãe! Uma caixa de bombom! Uhum! Você não gosta de chocolate? Cadê o celular novo que eu pedi? E cadê a minha bicicleta de rodinhas que eu pedi, mãe? A caixa de bombom foi o que deu pra comprar! E eu nem deveria ter comprado nada porque vocês não são mais crianças, né? Ah, que raiva! Se não gostou, me devolve! Não! Tá bom aqui a caixa de bombom! Obrigado! Obrigado, mãe! Como deveria ser! Vai, 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 vai! Trocou! O que foi, mãe? Tem uma barata enorme no quarto! Uma barata? É! Ela é muito grande! Que intrometida essa barata, hein, mãe! Foi entrar logo no quarto! Pois é! E agora? O que que a gente faz? Ah! Essa barata vai se arrepender de ter entrado aqui! O que você vai fazer? Mãe! Me empresta o chinelo da senhora! Tá bom! Essa barata vai se ver comigo! Toma cuidado! Ela pode ser voadora! Ela pode ser voadora, pode ser nadadora, pode até plantar bananeira! Mas eu vou dar um jeito nela e é agora! Ai! Toma cuidado! Cadê essa barata? Ah! Você tá aqui, né? Pronto! Problema resolvido! Mas como é? Vai, 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 vai! Ai, meu amor! O que foi, mãe? Tem uma barata enorme aqui! Aqui onde? Aonde tá a barata? Tá lá no quarto! E agora, mãe? O que que a gente faz? Chama a polícia! Polícia? E eles vão fazer o quê? Vão prender a barata, é? Tá lá, mãe! Sei lá! Só sei que não dá pra gente ficar aqui! Deixa de ser mole! Vai lá tirar a barata do quarto! Eu? Claro, né? Oxi! Cadê ele? Se a senhora quiser ficar aí com a barata, a senhora que fique! Porque eu, ó, vou fugir! Mas... Ô menino medroso, viu? Ô mãe! Cadê o controle da TV? Tá aí no sofá! Não tá não, mãe! Tá sim! Não tá! Eu já olhei! Se eu for aí achar, eu vou esfregar o controle na sua cara! O controle não tá aqui, mãe! O que é isso aqui? Oxi! Como assim? O que a senhora vai fazer? Ah! Calma, mãe! Procura direito a coisa! Ai, 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 ai! O que você tava comendo? Ah! Era goiaba! Goiaba? Uhum! E nem adianta pedir, porque já acabou! Oxi! Eu que não ia querer comer goiaba! Por quê? Você não sabe da história? Que história? A história do menino que comeu goiaba e virou uma árvore! O menino, ele virou uma árvore! Foi! Isso é mentira! Não é mentira não! Ontem mesmo, passou até na TV proibindo as pessoas de comer goiaba! Você tá mentindo! Não tô mentindo não! Eu vou virar uma árvore! Não! Não se preocupa! Porque isso só acontece com quem come o caroço da goiaba! Só em quem come o caroço? Uhum! Só que é claro que você não comeu, né? Irmão! O que foi? Eu comi o caroço da goiaba! Eita! Então não tem mais jeito! Você vai virar uma árvore! O que tá acontecendo aqui? Oh, mãe! Eu já tô sentindo! Sentindo o quê? Eu já tô sentindo, mãe! Sentindo o quê, menino? Eu tô virando uma árvore! Que história é essa? O Tuto falou que quem come o caroço da goiaba vira uma árvore! E eu comi! Ah, deixa de ficar inventando mentira pro seu irmão! Isso é mentira, meu amor! Isso não vai acontecer! Você, para de ficar inventando mentira pro seu irmão, viu? Hum! Você acreditou! Mãe, eu vou aqui na frente e já volto, tá? Hum, tá bom! Daqui a pouco eu vou olhar, viu? Pra ver se você tá lá mesmo! Pode ir, mãe! Alô? Oi! Tudo bem? Aqui é a moça do carrinho do lanche! Moça do carrinho do lanche? Isso! Tá pra cima aqui do bairro! Ah! Eu sei! Eita! Então, é que eu peguei o seu número com a vizinha pra falar de um negócio que talvez você não esteja sabendo! Falar o quê? É que o seu filho tem aqui no carrinho uma dívida com a gente! Uma dívida? Uma dívida! É! Eu tô ligando porque ele falou que ia pagar ontem, mas parece que a senhora não deu dinheiro pra ele! Mas eu não dou dinheiro pra ele! Ele falou que a senhora ia dar pra ele pagar os lanches que ele tem pego aqui no carrinho! Como assim? É que todo dia ele pega um lanche aqui com a gente! E como a gente conhece as pessoas aqui do bairro, aí a gente deixa pegar pra pagar depois, né? Você quer me dizer que ele tem pego o lanche fiado aí com vocês? Tem sim! Ah! Eu não acredito nisso! Pra não ficar uma conta tão alta, eu tô ligando pra senhora pra gente já acertar, né? E quanto que ele tá devendo aí? Ele tá devendo 50 reais! 50 reais? É, pode deixar que daqui a pouquinho eu tô indo aí pra acertar esse valor com você! Mas antes, eu vou acertar outra coisa aqui! Tá bom, senhora! Tchau! Tchau! Calma, mãe! Eu posso explicar! Como que você fica devendo 50 reais no carrinho do lanche? Se a senhora tivesse me dado dinheiro, eu teria pago e ela não ligaria cobrando a senhora! Ah, moleque! Eu vou te pegar! A pergadura! Tô pronto, mãe! Nossa! Que vampiro lindo! Ah, mãe! Para! Mas ficou um vampiro muito lindo você, meu amor! Ah, mãe! Cadê o tutuzinho? Eu tô aqui! Ah! O que foi? Nossa! Que pecho feio é esse aqui, mãe! Olha ele, mãe! Ei! Parou! O seu irmão também tá lindo! Oxe! Se isso aqui é lindo, eu não quero nem imaginar o que é feio! Feio tá você! Você já se olhou no espelho? Ô, mãe! Manda ele parar! Ô, mãe! Eu não vou pra festa da escola com ele assim, não! Você vai sim! Claro que não! Se ele for comigo assim, quando chegar na festa vai todo mundo sair correndo assustado com essa cara feia! Tá vendo, mãe? Eu falei pra senhora que essa fantasia não era legal! Ô, meu amor! Ela é legal sim! Olha aí, ó! O que você fez! O seu irmão tá chorando agora! Tô feio! Ele tá fingindo, mãe! Não tá caindo nenhuma lágrima! Ei! Engole esse choro! E vão pra festa logo! Senão vocês vão se atrasar! Tá bom! E é pra voltar cedo, viu? Pode deixar, mãe! Chegamos! Mas já? Eu falei pra vocês voltarem cedo! Mas não tão cedo assim, né? Não tem nem meia hora que vocês foram pra festa! Eu falei pra senhora, mãe! O que foi? O que foi? Conta pra mãe! Mãe, quando a gente chegou na festa, as pessoas começaram a gritar! Aí saiu todo mundo correndo! Por quê? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim! Todo mundo saiu correndo, gritando! Porque se assustou com a cara feia dele! Eu não consegui comer nem um docinho sequer! Porque ele acabou com a festa! Eu falei, mãe! Que essa fantasia não era legal! O que foi? O que tá acontecendo? Olha, eu vou dar uma saída, viu? Mãe, tá bom! Quando eu voltar, eu quero a saia e a cozinha arrumada! Ah, mãe! Era pra você ter arrumado ontem! Então não reclama! Ah, tá bom! Ei, pode ir levantando! Senão eu vou voltar e você ainda vai estar dormindo! Ah, mãe! Deixa eu dormir mais um pouco! Não, já é quase meio dia! Você já dormiu demais! Ah, que raiva! Oxe, mãe! Ainda são oito horas da manhã! Tá vendo? Já tá muito tarde! Passarinho acorda cinco horas da manhã! Eu não sou passarinho! Anda logo, vai! Levanta! Quando eu voltar, eu quero tudo arrumado! Hum! Ah, que raiva! Eu não vou levantar agora, não! Eu vou dormir mais um pouco! Eu vou dormir mais um pouco! Eu já tô chegando, viu? Chegando da onde? Pera aí! Você por um acaso tava dormindo? Eu tava! Ah, eu não acredito nisso! Então quer dizer que você não fez as coisas que eu pedi! Eita! Eu esqueci! Ah, então pera aí! Que daqui a pouco você vai se ver comigo! Eita! Cheguei! Então quer dizer que você não arrumou nada? Eu... Eu acabei voltando a dormir, mãe! Aí eu esqueci! Ah, então eu quero ver se você vai esquecer isso! O que tá acontecendo aqui? Aí, irmão! Eu falei pra senhora que ela ia chegar brava e ia querer me bater! Pode ficar tranquilo, meu amor! Que quem vai apanhar não vai ser você! Eu vou te pegar, sua moleca! Alguém me ajuda! Vai, 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 vai! O que você tá fazendo com essa mala? Eu? Eu... Eu tô indo embora! Como assim? E ir embora? Eu vou embora! Eu não aguento mais ficar aqui! Ah, para de brincadeira! Eu não tô brincando, não! Você tá falando sério? Eu tô! Eu já peguei minhas coisas tudo! Por que você vai fazer isso? Eu tô cansado de ficar nessa casa! Eu não aguento mais! Você vai pra onde? Eu não sei ainda! Talvez eu vá morar naquela praça lá que a gente brincou esses dias! Não, irmão! Mesmo a gente sempre brigando, você sabe que eu te amo, né? Eu também te amo! Não faz isso, não! Eu já decidi! Eu não vou deixar você fazer isso! Não adianta me impedir! Eu já tomei minha decisão! Eu vou embora! Não! Por favor! Me torna isso mais difícil do que já é! Eu não vou deixar você ir! Eu vou chamar a mãe! Ô, mãe! O que tá acontecendo aqui? Ô, mãe! Ô, Tutu! Ah, meu amor! Você já pegou a mala? Peguei sim, mãe! Então me dá ela aqui, que eu já vou levar! Aqui, mãe! Obrigada, meu amor! Eu já vou levar a mala, porque ela vai usar amanhã! Como assim? A senhora vai levar essa mala pra quem? Pra vizinha aqui do lado, que ela me pediu uma mala emprestada, porque ela vai viajar amanhã! Eu vou lá levar! Peraí! Então tudo o que você falou... É mentira! Você acreditou? Você caiu direitinho! Cheguei! E aí? Tá fazendo o quê? Eu... Eu tô jogando! Ah, tá! Você quer jogar? Não! Depois eu jogo! Pode jogar agora! Eu já tô jogando há muito tempo! Tá tudo bem com você? Tá sim! É que você é o irmão mais velho, né? Aí você tem prioridade! Você tá muito estranho! Eu não tô, não! Tá bom! Então espera aí, que eu já vou jogar! Já joga agora! Pega aqui o controle! Não! Daqui a pouco eu jogo! Agora eu vou tomar o meu sorvete! Não! O que foi? É... Você... Você quer bala? Você dividindo bala comigo? É que eu já comi muita, né? É melhor não comer tanta bala assim! Você tá muito estranho hoje, viu? Que isso! Pega a bala! Vem jogar! Daqui a pouco eu pego! Porque agora eu vou tomar o meu sorvetinho! Eita! Cadê ele? Cadê meu sorvete? Cadê? Cadê? Eu não acredito! Cadê meu sorvete? Que sorvete? Você sabe muito bem! A mãe comprou dois sorvetes! Um pra mim e outro pra você! Cadê o meu? Tá no freezer! Não tem nenhum sorvete no freezer! Ah! Então o seu sorvete, ele deve ter saído pra passear! Você tá cheio de gracinha, né? Fala logo! Cadê o meu sorvete? É que eu tomei o meu sorvete, né? Aí, sem querer, eu tomei o seu também! Você tomou o meu sorvete? Eu tomei! Só que foi sem querer! Eu não queria não! Só que tava muito gostoso! Aí eu tomei! Ah! Eu vou te pegar! Ah! A mãe! Ajuda! Ai, amiga! Você acredita que o filho dela é aqueles meninos super inteligentes? Acredito sim, amiga! O meu menino também é assim! O seu? Uhum! O meu tira nota 10 em todas! Sério? Tô te falando! Ele é super inteligente! O Tutu ou o Tutuzinho? Os dois! Nossa! Os dois? Eu não sabia disso! Oi, Tia Edileuza! Oi, meu querido! Tudo bem? Tudo bem sim! Ô mãe, eu posso ir lá fora jogar bola com os meninos? Pode sim, meu amor! Tá bom! Obrigada! Ei! Volta aqui! O que foi, mãe? Mãe, eu tô falando aqui pra Edileuza as suas notas da escola! Minhas notas? Uhum! Eu acho que ela não tá acreditando que você tira 10 nas provas! Eu... eu tiro 10? Conta pra ela quanto você tirou na prova de hoje! Ele tá com vergonha! Pode falar, meu amor! Ô mãe, o que foi, meu amor? É melhor não falar nota não, pra senhora não passar vergonha! Por quê? Que ela passaria vergonha? Ai, que bobeira! Quem é que tem vergonha de um filho que tira nota 10, né? É! De um filho que tira nota 10? Ninguém tem vergonha mesmo, não! Então! Mas eu não tirei 10? Eu tirei foi zero! Ah! Vai! 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 Ei! Desliga isso e vamos me ajudar numa casa! Ah, mãe! Hoje é domingo! E o que que tem? Hoje é dia de preguiça! Que dia de preguiça o quê? A gente tem muita coisa pra fazer! Ah, mãe! Por que que a senhora não relaxa um pouco e descansa? Porque tem muita coisa pra fazer dentro dessa casa! Faz amanhã, mãe! Eu bem que queria! Mas as coisas não vão se fazer sozinha! Mãe, vamos pegar o dia de hoje e vamos relaxar! Então tá bom! Sério? Uhum! Então hoje a gente não vai fazer nada! Oba! Ai! Nada como um dia de folga! Era disso que eu tava precisando! Mãe, a comida já tá pronta? A comida? Já tá pronta sim! Oba! Eu tô cheia de fome! O que que a gente vai comer hoje? Ah, eu não sei! Como assim? Como que a senhora não sabe se foi a senhora que fez? Eu não fiz a comida! Hoje a senhora acabou de falar que a comida tá pronta! Se você for no armário, tem lá o arroz, o feijão, eles já estão prontos! Você não precisa plantar! Agora só falta fazer! Ah, mãe! Já passou da hora do almoço! A gente vai ter que esperar fazer ainda! Você vai fazer? Eu não! Eu também não! A gente vai pedir comida pronta? Claro que não! É muito caro! Então a gente vai comer o quê? Não foi você que falou que eu precisava relaxar? Que era pra eu tirar um dia de folga? Mas era pra tirar o dia de folga da faxina, mãe! Ah, eu tirei folga de tudo! Não, mãe! A senhora tem que fazer o almoço! Não! Eu tô bem relaxada aqui! E aproveitando que você tá de pé, pega lá um refrigerante pra mim! Porque hoje eu tô de folga! Ai, eu não vejo a hora dele chegar! Cheguei! Oi, meu amor! Como foi a escola hoje? Ah, mãe! Foi... Que bom! Se troca que a gente tem muita coisa pra fazer hoje! Como assim? Eu tava respondendo o que a senhora me perguntou! Eu já sei! Você vai falar que foi tudo bem! Que não teve nada demais! Agora se troca e vem me ajudar! Oxe, mãe! Eu acabei de chegar! Ah, eu sei! Então deixa eu respirar um pouco, né? Faz assim, ó! Faz! Pronto! Já respirou! Agora anda logo que tem muita coisa pra fazer! Ah, mãe! Eu não vou fazer nada agora, não! Ah! Você vai fazer sim! Eu não vou! Será que eu vou ter que... Não, não! O que tá acontecendo aqui? Por que você me chamou, meu amor? É por causa da mãe que tá... Que... Que tá mandando ele descansar! Ele tá muito cansado da escola, né? Vai descansar um pouco, meu amor? Oxe! A senhora tava aí agora e ia mandando eu fazer as coisas de casa? Não! Você entendeu errado! Eu falei que eu ia fazer as coisas da casa! E você ia descansar! Ah, então eu entendi errado! É! Você entendeu errado! Então tá tudo bem por aqui, meu amor? Tá sim, vó! Foi só um mal entendido! Obrigado por ter vindo! Por nada, meu amor! Qualquer coisa é só me chamar! Tá bom! Pode deixar! Ai! E eu espero que não haja nenhum outro mal entendido aqui! Tá bom! Tchau, mãe! Tchau! Ai! Deixa eu descansar um pouco! Que hoje eu já trabalhei demais! O que foi? O que tá acontecendo? Mãe! A senhora não vai acreditar! Quantas vezes eu já falei pra você não entrar em casa assim! Qualquer hora eu vou ter um treco! É que quando eu vi, eu vim correndo pra contar pra senhora e pro tutuzinho! O que foi? Quando eu vi, eu nem acreditei, mãe! Acreditou em quê? Mas é verdade, mãe! Fala logo! Tá bom! Calma! É que... Tão dando sorvete! Dando sorvete? É, mãe! Sabe aquela sorveteria da rua aqui de cima? O que que tem? Ela tá dando sorvete! Por que tão dando sorvete? Porque hoje é o dia do sorvete! E existe esse dia? Existe sim, mãe! E é hoje! E você não pegou nenhum! É que... Pra ganhar um sorvete, tem que comprar! Comprar? Mas isso! Você não disse agora que eles tão dando? Tão dando sim, mãe! O que que você tá falando de comprar? É que tem que comprar, mãe! A pessoa compra um e ganha outro! Ah, agora entendi! Entendeu o quê, mãe? Essa história de sorvete de graça é toda mentira! Você compra um e já vale pelos dois! Eu não caio nessa, não! Não é não, mãe! Me dá dinheiro pra eu comprar um, aí eu compro o meu e o do tutuzinho vem de graça! Você não entendeu ainda? Não tem nada de graça! E outra! Tem sorvete no freezer! Oxe, aquilo não é sorvete! Aquilo é o suco de maracujá que a senhora congelou! Dá no mesmo! E outra! Se quiser, pode pegar tudo! Já que hoje é o dia do sorvete, eu deixo! Ah, que raiva! Ai, hoje eu acordei tão tarde! Tem tanta coisa pra fazer! Eu nem sei por onde começar! Mãe! Mãe, o que foi? A senhora viu o sol? Como tá lindo! Ai, menino! Não é pra ficar correndo dentro de casa, não, viu? Tá bom, mãe! Mas a senhora viu? Tá bom, solzão! Ainda bem, né? Foi a semana toda chovendo! Bem que a gente podia aproveitar esse sol, né, mãe? Mas a gente vai aproveitar! Sério? Uhum! Eu vou lavar muita roupa! Com o sol que tá fazendo, vão secar rapidinho! Ah, mãe! Não é aproveitar o sol assim, não! Aproveitar como, então? Hoje é domingo! Tá fazendo um bom solzinho! Combina com o quê? Eu já falei! Combina com roupa secando rapidinho no varal! Ah, mãe! Isso não! Um sol desse que tá fazendo, combina com praia! Praia? É, mãe! Vamos aproveitar e ir pra praia? Ah, eu não sei, não! Eu tenho muita coisa pra fazer dentro de casa! Quando a gente voltar, eu ajudo a senhora, mãe! Mas vamos na praia! Vamos aproveitar! Por favorzinho! Hum! Tá bom, então! Vamos! Oba! Vai lá acordar o seu irmão e se arrume rápido! Antes que eu desista! Tá bom, mãe! Pode deixar! Vem que eu tô precisando eu pegar um solzinho mesmo! Hoje? Cadê o sol? Ai! Eu sabia! Era sol de chuva! Ah! Eu não acredito! A gente nunca vem pra praia! E quando vem, chove! E aí? Tchau! 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 Tchau.